Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Governo Federal libera 150 milhões de reais para a saúde do Rio de Janeiro. Natal e Ano Novo. Muita gente já está nas estradas e aeroportos ou se prepara para viajar. Saiba quais operações foram montadas para garantir uma viagem mais tranquila. E ainda, conquistar a casa própria com prestações que cabem no bolso. Vamos mostrar como o programa Minha Casa Minha Vida mudou o dia a dia de muita gente este ano. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!